Música Eu não sou nem aí, se você espalhar, eu tô ficando velho, na capoeira joga. Eu não sou nem aí, se você espalhar, eu tô ficando velho, na capoeira joga. Olha que o tempo passa ligeirinho, meu camarada é mesmo assim que cuidar. Hoje o passado, presente e futuro, sou bem diferente na capoeira. Eu não sou nem aí, se você espalhar. Eu tô ficando velho, na capoeira joga. Eu não sou nem aí, se você espalhar, eu tô ficando velho, na capoeira joga. Eu não sou nem aí, se você espalhar, eu tô ficando velho, na capoeira joga. Eu não sou nem aí, se você espalhar, eu tô ficando velho. Eu não sou nem aí, se você espalhar, eu tô ficando velho, na capoeira joga. Eu não sou nem aí, se você espalhar, eu tô ficando velho, na capoeira joga. Eu não sou nem aí, se você espalhar, eu tô ficando velho, na capoeira joga. Eu não sou nem aí, se você espalhar, eu tô ficando velho. Eu não sou nem aí, se você espalhar. Eu não sou nem aí, se você espalhar. Eu não sou nem aí, se você espalhar.